Olá, pessoal! O Rio Grande Rural entra em uma nova fase. Infelizmente, a gerência de comunicação da Emater sofreu com um incêndio que abalou as estruturas do prédio central da instituição. O sinistro consumiu com os estúdios e equipamentos de produção do nosso programa. Mas o Rio Grande Rural não vai parar. A equipe de produção do programa foi acolhida pela TVE do Rio Grande do Sul. Os telespectadores de todo o Estado poderão continuar assistindo a nossa programação na própria TVE e emissoras conveniadas em todo o país. Durante a fase de transição, vamos fazer programas híbridos, com reportagens inéditas e reprises. E no programa desta semana, você vai assistir Feira Nacional da Soja em Santa Rosa. Apresenta propostas e tecnologias para o campo. E no quadro Emater Responde, conheça o passo a passo para cultivar mudas de louro. No quadro Janela Rural, você vai ver as técnicas para o manejo sustentável de insetos pragas da soja. E na receita da semana, vamos conferir uma rapadura feita na Fena Soja. O trabalho da extensão rural no campo continua forte. E as nossas equipes de comunicação continuarão cobrindo os eventos importantes para a família rural. Confira as reportagens do nosso programa na íntegra, também na internet, pela tv.emater.che.br. A Emater entra na sua casa pela TV. Música 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 Tchau, tchau.